galera eu quero explicar uma coisa aqui que muita gente não conseguiu entender é sobre gaiola reduzido o tamanho para galo de campina que tem muita horta muita fibra e o mesmo campina com muita horta muita fibra em gaiola maior o passarinho ele muda o comportamento viu eu vou explicar isso pra você aqui você que está com galo de campina que está parando de cantar por conta que tem muita ordem lembre-se excesso de ordem galos de campina eles diminui a quantidade de cantoria durante o dia viu coloque isso aí no seu crânio pelo amor de deus gaiolas longas alongadas gaiolas grandes em galos de campina que tem muita ordem eles diminui o volume de canto e isso só não diminui na parte da alvorada no amanhecer do dia mas durante o dia eles diminui sim eu tô falando uma coisa que concreta eles diminui sim o volume de canto quando é um galo de campina que tem muita ordem dispara na ordem descontrola na ordem ele vive em gaiolas alongada eles diminuiu tá com galo de campina sim não é inscrito se inscreve no canal vão me ajudar a chegar 100 mil inscrito tá faltando só 11 mil inscrito você pode me ajudar vamos embora compartilha aí em grupos do whatsapp você pode me dar esse moral aí então vamos embora galera o prego que tá aqui saiu eu queria colocar essa gaiola mais baixa mas vamos lá meus amigos esse galo de campina aqui todos vocês já conhecem esse galo de campina aqui principalmente você que vem acompanhando o nosso canal já conhece esse galinho aqui o flauta esse cara aqui é um cara que tem muita ordem sabe o que é ordem esse passarinho tem ordem meus amigos que não é brincadeira ele fica louco quando vê o zero um e quando vê rejeitado ele fica sem ver outra coisa só a ave o que é que isso acontece quando um passarinho tem muita ordem fica assim diminui o volume de canto porque eles ficam focados só em brigar eles ficam focados só em destruir o inimigo vem pra cima do inimigo eles ficam invocados só nisso o que é que eu fiz repara que essa gaiola só tem um puleiro mas tem dois comedores que servem como puleiro repara que essa gaiola aqui ela é um tamanho reduzido é uma gaiola que ela serve para torneio de canto para galo de campina trinca ferro essa é a gaiola quando eu adquiri essa gaiola eu adquiri já pensando nesse camarada aqui por conta de que porque as galas que eu tenho são um pouco assim eu já mostrei essa gaiola para você já mostrei as gaiolas gêmeas que está lá inclusive uma das galas gêmeas está aqui no canto lá e a outra está lá dentro com um galinho então vamos lá o galo de campina que tem muita ordem se ele viver numa gaiola aproximadamente desse tamanho ele vai diminuir o volume de canto se você ficar alimentando a ordem dele o que é que eu quero dizer se você ficar instigando a ordem dele como é que se instiga a ordem de um galo de campina é sempre dando rela é sempre levando para galos de torno para eles brigarem arengarem então esse passarinho ele vai despertando um desejo que está sendo alimentado pelo criador vai entendendo isso aí esse passarinho ele vai ficando apenas no desejo daquilo porque ele está sendo manejado naquilo então eu já falei nisso no outro vídeo viu só que amigos estão pedindo eu estou aqui falando então o que é que acontece o passarinho quanto mais voa ele está em ordem quanto mais espaço ele tem mais ordem ele fica vou falar uma coisa aqui para você se você está com galo de campina e ele esfriou e ele era bom coloca em gaiolas grandes vá por mim que dá certo bota teu galo para voar bota teu galo de campina para voar quando aparece galo de campina aqui você lembra do galo angílicos que está lá no viveiro ele chega frio eu deixo apenas um poleiro em cima do lado contrário do comedouro o comedouro está aqui não está aqui é o comedor olha o comedor o comedor está aqui beleza o comedor eu deixo apenas esse poleiro aqui de baixo ele passa a ficar bem aqui em cima com o bebedor eu obrigo o passarinho frio a voar para o comedor ele tem que sair daqui do poleiro aqui para voar para o comedor do comedor ele tem que voar para o bebedor que eu já deixo em cima faz isso galo de campina esfriou coloca para voar meu amigo quando possível adquira um voador só para isso para colocar passarinho para voar vá por mim quando estão frios eles tem que voar eles gostam de se exercitar é como se ele fosse para uma academia primeiros dias eles vão achar ruim mas depois eles vão se adaptando a esse manejo e vai dando certo meus amigos começa a se encaixar as coisas viu vá por mim mas quando se trata de galo de campina com muita ordem igual esse cara aqui amigo esse cara aqui se eu colocar ele nessa galo ali ele diminui o volume de canto ele vai ficar só exercitando voando para lá e para cá feito maluco e não dá certo porque ele vai diminuir volume de canto como eu sei que ele é assim ele é um galo que eu não levo para torno ele é um galo que eu não levo ele para o mato porque eu sei que esse cara aqui se eu levar ele para um torno ele vai querer disputar arenga com outro galo e ele vai querer travar sua cantoria em casa por essa razão não levo não levo meus amigos não levo porque vai travar mas para galos frios pode colocar o galo para voar em gaiola grande para galos que tem muita ordem está diminuindo cantoria coloca em gaiolas reduzida tamanhos menores para eles ficarem mais quietos eles vão ficar mais quietos no puleiro o espaço vai estar reduzido uma gaiola desse tamanho você já preenche ela com três puleiros para ele só pular e não voar eles vão se acomodando vão se acomodando com o passar do tempo isso também não é mágica tem gente que pensa que é mágica não é mágica isso é trabalho é persistência é continuar dá certo valeu já sabe gostou é like não gostou é dislike comenta neste vídeo compartilha em grupo do whatsapp com a rapaziada forte abraço e com Deus valeu